É isso aí, vamos lá, porque hoje aqui fazendo o nosso passeio do boto, tá com uma cara de chuva, mas acho que não vai te ver não, escutando aqui uns barulhinhos de macaco aqui, pra ver se a gente consegue ver eles aí, é isso aí. É nóis, é nóis, o rio tá começando a encher, estamos aqui já no mês de fevereiro, a água sobe até onde estão essas folhas mais secas, isso, sobe até lá, beleza, a água sobe até lá, beleza.